sumiu tudo mas está bem essas coisas modernas da era digital, vamos lá bom gente, boa tarde a todos oficialmente, obrigada por terem vindo, eu sei que vocês estão aí com várias agendas sobrepostas, mas a gente vai conseguir, vamos tentar fazer essa aqui o mais eficiente possível para a gente sair daqui com os pontos que a gente precisa hoje então vou começar, eu estou aqui com a Tereza também, Tereza apareça trabalha aqui comigo já estou está aqui do lado para a gente a gente invadiu a sala do João aqui que está de férias para facilitar aqui a nossa vida saímos do Bradescão eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente ter um guia da apresentação de hoje está aparecendo aí para vocês sim, está tá, então tá bom então vamos lá, eu não vou nem botar o modo da apresentação, não se vocês estiverem enxergando, porque aí eu consigo ver alguma coisa que está acontecendo aí do outro lado tá, então essa é a segunda reunião do nosso GT que é o GT3 de fortalecimento institucional só lembrando e se tiver alguém que não esteve na primeira reunião essas são as atividades ou produtos que estão já acertados que a gente vai ter que dar que sair do outro lado que dar alguma resposta para essas questões pelo menos até 2024 né o programa da PNDR Cidades Intermediadoras que a gente começou semana passada formalmente a metodologia para o pacto de metas né monitoramento e avaliação que a gente também já começou a discussão hoje vamos continuar depois a ideia é fazer uma análise do arcabouço legal e infralegal sobre também sobre essa governança institucional da PNDR para a gente ver o que a gente pode adiantar modernizar tornar mais efetivo é e não sei se por último está aí está numerado mas não exatamente tem uma uma ordem de prioridades aí é e a gente também tentar fazer uma sistemática uma metodologia de construção dos planos regionais é pensando no que foi esse último ciclo também de avaliação e aprendizados e tentar fazer melhorias para o próximo ciclo tá então isso está na nossa demanda já bom para a pauta de hoje o que a gente tem eu adiantei para vocês no e-mail que eu mandei da convocação é eu quero fazer uma rodada sobre de quem estava ou de quem ouviu falar da primeira oficina da ENAP do programa das cidades intermediadoras é alguns comentários e observações para a gente ver a gente vai ter uma próxima que está agendada para o dia 19 de outubro é mas de qualquer maneira eu queria dar uma 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 fazer uma rodada com vocês para ver o que vocês acharam o que pode ser aperfeiçoado é quais são os temas de interesse quais são as aflições para a gente preparar a próxima também tá e e aí depois disso a gente entra no tema do pacto de metas eu é instiguei vocês com um exercício né para vocês fazerem uma primeira seleção de um projeto que vocês acham que deviam entrar é dentro do pacto de metas a Sudene Renato da Sudene me mandou é Benedito me mandou Sudeco não me mandou mas ok vamos fazer uma discussão aqui grande que eu quero fazer na verdade discussão mais em termos de conceitos para a gente já ir é evoluindo nos temas que a gente tem que tratar justamente para a gente fazer essa elaboração da metodologia de construção desse pacto ou dos pactos no caso tá bem então é aí que a gente vai vai seguir bom então em primeiro lugar eu vou parar aqui um instantinho de compartilhar porque eu quero ver com vocês fazer essa rodada do da da oficina da ENAP ENAP nosso aqui né SDR a gente acabou conduzindo mais do que a ENAP que para variar um pouco deu deu confusão no instrumento de contratação aí queriam adiar de novo a gente falou não vamos começar então a gente começou com os nossos recursos internos mesmo então eu queria fazer uma rodada para ouvir de vocês quem estava lá o que que achou quem não estava se alguém que estava comentou eu sei que alguém alguns estavam Benedito eu sei que estava Camila eu sei que estava Frederico não me lembro se estava ou não mas não né é isso é para você da Sudene aqui Frederico só porque o grupo que estava participando da ENAP está nessa reunião com o Ministério do Meio Ambiente hoje hoje é o Ministério do Meio Ambiente o Renato foi quem participou Lara mas ele me passou assim que foi muito positivo né aquela primeira experiência e ainda está assim um pouco não está tão clara ainda a definição dos municípios né das cidades intermediadoras e ele destacou assim que já tem o conceito das cidades intermediárias que a Sudene até utilizou no plano regional mas que a intenção é um conjunto novo de municípios né mas que ainda não está ainda definido quais seriam esses municípios e isso ainda está em discussão não é isso foi alguns pontos que ele me passou dessa primeira oficina perfeito perfeito daqui a pouco eu comento no geral deixa eu ouvir os outros comentários e aí depois eu faço um comentário geral mas obrigada Frederico Camila você quer falar boa tarde boa eu só queria informar você Lara que a Georgia ela está numa mini férias então da Sudene eu só treinei hoje eu acho que o Renato entrou também eu vi o Renato por aí entrou doutora deixa eu ver é que hoje eu estou de home office é lá Renato você levantou a mãozinha eu não cheguei eu fui convidada ai doutora Renato eu não cheguei a participar dessa primeira oficina deu um probleminha meu aqui de contratação eu não cheguei a participar dessa oficina da Enap mas estou animada por esse segundo encontro e eu vou já me enterar e recuperar o tempo perdido aí ô Camila você não foi que falou do SUS que você veio do SUS você estava lá é porque são tantas oficinas você já não sabe mais qual que eu estou falando mas foi que o João apresentou aquela a coisa das cidades intermediadoras por isso que eu sabia que você estava bem que você falou que não foi Enap eu não fui mas vocês botaram o material no grupo você e Jorge já foram tá bom agora eu lembrei é porque foi tudo conduzido pela Lara bem que ela falou que não foi Enap foi mais um ministério foi o João que fez a apresentação e tudo foi essa acabou que a gente chamou por nós isso isso desculpa a confusão mas é foi isso acho que falhou tranquilo eu que me desculpe pela confusão porque realmente são muitas oficinas acho que tá travando Camila de repente você tirar a imagem talvez melhore a conexão e travou de vez Renato não sei se você quer falar alguma coisa que a gente passa para o Benedito depois volta para a Camila sim 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 por favor tá Benedito quer comentar Olá boa tarde Lara boa tarde a todos os colegas eu comecei participando da reunião e é aquela coisa o bom que a gente tá concentrado aqui e chama a gente o gabinete mas tinha o nosso colega o Adilton o Adilton inclusive escreveu um documento muito antes desse desse documento né que foi elaborado aí pelo MDR o Adilton é o nosso geógrafo ele elaborou um documento chamado cidade intermediária da Amazônia Legal então ele trabalhou algumas metodologias a gente já trabalha essas cidades no nosso planejamento né pelo que eu vi o comentário dele né algumas coisas coincidem né mas talvez as cidades intermediadoras tem uma metodologia um pouquinho diferente do que a gente trabalhou mas de certa forma contempla muito do que a gente vem trabalhando e assim o Adilton ele tem horário especial né então ele não pude estar nesta reunião de tarde e ele poderia explicar um pouquinho melhor sobre isso de certa forma assim já é um tema que a gente trabalha e utiliza muito inclusive o tanto a nível do FNO quanto do FDA o último que nós fizemos até por uma recomendação do TCU que é espraiar né o incentivo fiscal né que está muito concentrado o relatório do TCU mostrou que está muito concentrado é esse instrumento nas grandes capitais então tem que levar interiorizar mais esses recursos e nós utilizamos exatamente esses municípios que o nosso geógrafo mapeou como cidade intermediária né um estudo que passou pelo Condel passou inclusive por consulta dos estados e assim é um estudo que seria isso obrigado bom acho que assim cortou um pouquinho o final da sua fala mas acho que deu para ter uma ideia é a Camila acho que não voltou né Renato acho que ela deve estar lá com problemas de conexão mesmo é mas tudo bem depois assim nada muito fechado nada muito somos nós mesmo assim não precisa nada muito na hora que ela voltar a gente franqueia a palavra para ela é só fazer assim então rapidamente uma uma um apanhado do que foi isso e até comentar um pouquinho do que o Frederico e do que o Benedito falaram é então as cidades intermediadoras ela a gente está montando né está estruturando a gente fala junto com a ENAP porque a ENAP foi contratada para ajudar a gente a estruturar o programa muito embora aqui no DPDR a gente já tem uma boa ideia do que a gente espera desse programa né mas a gente quer construir a muitas mãos e a gente precisa muito da expertise de vocês também para a gente colocar esse programa no território literalmente né então assim ele perpassa um pouco essa coisa da cidade intermediária né mas ele a princípio e foi isso que o João apresentou um pouco na semana passada ele não a âncora dele não é só populacional né justamente nessa pegada Benedito da gente espraiar esse desenvolvimento espraiar esses instrumentos da política de desenvolvimento regional né então aí a gente está justamente pegando alguns critérios foram feitos aqui alguns estudos alguns exercícios né de plotar também mapa alguns dados que a gente tem então o João buscou basicamente educação e saúde né o quanto as pessoas se deslocam pra pra ter atendimento de alta complexidade ou pra ter acesso ao ensino superior e a partir dali ver como é que as cidades se espreiam não cidades muito pequenininhas mas cidades que tenham já ou que tenham potencial pra ter um poder de vamos dizer assim de difusão do desenvolvimento em determinadas micro-regiões né e justamente diante desse diagnóstico que o Benedito bem levantou ali de que tem muita concentração já em capital e suas regiões metropolitanas a princípio a gente não pensa em colocar nem capitais quer dizer capitais não e nem cidades das regiões metropolitanas como cidades intermediadoras que levariam um foco nosso de atenção maior mas pensando em em espraiar esse esse acesso tanto a serviços públicos quanto a logística quanto a para facilitar escoamento de produção por exemplo ter atividades complementares né e aí lembrando que isso é ligado é um programa que tenta aterrissar o objetivo dois da PNDR tá que é justamente aquele da desenvolvimento das redes de cidades policêntricas né e aí a gente tá usando esse termo intermediadoras e não intermediárias porque intermediária tem a ver com o tamanho só né e a ideia é que ela cumpra outra função é que é justamente essa função de ser ali uma uma cidade que é o poder público de um modo geral de um modo geral e os incentivos aos investimentos privados também aconteçam nela mas que ela não se pense como cidade só que ela se pense como uma uma centralizadora uma intermediadora de serviços facilidades e logística para as outras cidades da região e para o desenvolvimento dessa dessa economia dessa micro região tá então é isso muito sinteticamente que está por trás desse projeto e foi isso então que foi apresentado um pouco nessa primeira reunião nossa mas de novo esse programa será estruturado daqui para o final do ano essa é a nossa isso a gente tem uma o João especificamente tem um compromisso com a secretária de botar em pé até o final do ano e aí a gente vai ter algumas reuniões bem a miúde e a princípio a ENAP que vai intermediar mas enfim enquanto não sair a gente vai tocando para não parar por causa dessa desse nosso programa tá então tem uma relação do pessoal mas eu vou sempre dando um informe aqui né apesar das pessoas lá porque isso até essa contratação do pessoal da ENAP se deu através aqui do do TED do NIR tá então é um assunto nosso também aqui porque tem a ver com o fortalecimento da governança da própria PNDR e aí tem a ver com o o o objeto do nosso do nosso GT que é o fortalecimento institucional tá só para vocês entenderem a relação das coisas Camila será que você consegue falar rapidinho eu vejo você Oi estou tendo um probleminha com a minha internet aqui mas eu sabemos como é sim a gente estava falando sobre a oficina passada né isso exatamente só para você dar sua impressão rapidinho gostei muito da discussão né foi interessante saber as cabeças que tem no grupo né cada um tem um conhecimento numa área que o outro não tem que a gente pode contribuir né e gostei bastante do nosso trabalho junto e assim vou esperar mais a oficina do dia 19 para para poder opinar mas gostei bastante tá tá ótimo então obrigada bom então é isso alguém tem mais alguma dúvida de como é que esse programa das cidades intermediadoras se relaciona aqui com a gente nesse GT curiosidade eu acho que no final a gente ficou de passar a apresentação e eu não passei né Tereza o João passou para a gente a versão final e eu acho que é eu vou eu vou verificar só se se Camila você que estava lá você recebeu o Benedito talvez eu acho que os dois estavam vocês receberam a apresentação não recebi não né é não é eu acho que eu é eu acho que eu fui um nó cego mas mas pode deixar eu vou eu vou passar a semana passada foi muito complicada com também com o seminário com tudo que teve aqui mas eu vou eu vou passar saindo daqui eu já me me acerto para passar e de repente passo até para os componentes desse grupo aqui também para vocês terem também uma ideia do que que do que que foi discutido lá tá bom eu acho que é bom a gente começar a difundir para vocês também começarem a debater aí internamente nas superintendências e aí quando tiver a próxima vocês também já vão com né com alguns pensamentos debatidos internamente eu acho que ajuda o trabalho de discussão tá é bom então agora eu vou voltar a compartilhar aqui para a gente ir para o nosso segundo assunto que é eu já estava compartilhando né eu só minimizei para mim mesma que é a metodologia do pacto de metas tá e aí agora eu vou pedir o seguinte eu botei aqui uma ordem de apresentação porque na verdade foi a ordem de apresentação que eu recebi as apresentações tá não é nada foi só assim mandou eu botei ali e aí a primeira foi a Sudene depois a Sudã e a Sudepo ainda não recebi Camila mas eu vi ali que você me escreveu que você achava que era só apresentar pode só apresentar não tem problema nenhum não tá depois você me manda porque efetivamente eu vou eu vou eu vou querer que vocês façam uma assim uma apresentação de dois minutos porque aí depois eu venho com umas questõezinhas para todo mundo debater porque na verdade isso essa ideia que a gente teve aqui de pedir para vocês fazerem esse exercício ou a prévia desse exercício é justamente para a gente começar a discutir uns pontos que foram levantados na primeira reunião do GT desse GT né quando a gente falou sobre construir metodologia do parque de metas vocês mesmos levantaram algumas questões super interessantes e a gente começou a pensar aqui também sobre essas questões e falou assim ok vamos botar a mão na massa então que de repente com um exercício prático a gente começa a tirar alguns conceitos que a gente precisa para elaborar uma metodologia tá então eu vou pedir Frederico para se possível você apresentar qual foi o projeto que vocês escolheram para esse nosso exercício então gente deixa eu pegar aqui o e-mail que Renato encaminhou tá aqui por favor a gente encaminhou esse e-mail aqui para a Lara acho que estava todo mundo copiado estava todo mundo copiado então não preciso nem compartilhar aqui a gente pegou um projeto que é um projeto que é uma área complementar do PISF do projeto de integração do São Francisco a recuperação do DIC Negreiros no parque o nome do projeto está exatamente esse recuperação do DIC Negreiros aí esse projeto também tem uma entrega do PPA relacionado a esse mesmo projeto recuperação do DIC Negreiros aí tem uma especificidade maior no PPA que é a correção de anomalias como por exemplo a surgência de água no PRDNE ele está como a implantação do adutor do Negreiros e também a gente viu que também tem na carteira de projetos da Ana que é o sistema adutor Negreiros então a gente encaminhou esse projeto aí Lara para fazer o exercício eu estou vendo aqui o que você está colocando aqui nessa apresentação como foi escolhido esse projeto acho que você já disse pronto aí assim para esse exercício de hoje a gente pegou a decisão que a gente tomou de trazer esse projeto foi de identificar aqueles que estão convergentes tanto no PRDNE como no PPA e como no novo PAC a gente pegou uma lista ficou com uma lista pequena e esse foi escolhido por ser um tema importante para a região que é recurso hídrico a gente foi assim respondendo essa primeira pergunta foi olhando para a convergência foi o método que a gente utilizou para escolher para esse exercício de hoje o porquê aí o porquê eu dentre aqueles que foram listados que ficaram em todas aquelas convergindo com todos aqueles critérios carteiras aquelas carteiras de projetos tanto do PAC como do PPA como do PRDNE como da ANA a gente escolheu esse por ser um sistema importante da região que tem vamos dizer impacto não é um projeto muito pequeno é um projeto que trata de um sistema adutor importante então foi por esse motivo que a gente escolheu deixa eu te perguntar uma coisa peraí antes Frederico desculpa a gente todo mundo pode perguntar também a ideia aqui é exercício mesmo não tem certo nem errado aqui não a ideia é fazer um um toró de ideias mesmo tá então assim é é e Frederico não vai sentir melindrado nem ninguém combinado nem os outros também então assim estamos nessa estamos juntos Frederico uma pergunta vocês chegaram a olhar se isso está no projeto de lei do PPA do Estado não no PPA do Estado não a gente olhou o PPA Federal tá vocês têm ideia se há aí pelas suas conversas né até das coisas que entraram no PRD e tudo se 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 tem alguma obra complementar ou alguma outra investimento complementar previsto pelo Estado ou pelos Estados nessa nessa nesse projeto não a gente na verdade ele é um projeto complementar uma obra de de porte vamos dizer nacional que é o PISF né então essa obra é complementar ao PISF agora a gente não viu se existem outras outras obras complementares a isso a gente não viu esse nível a gente não chegou ok ok tá então vamos continuar lá aí como pactuar tem aqui né instrumentos e ações necessárias isso porque vamos lá vamos lá mais uma desclarecimento aqui desculpa Frederico mas vamos fazer essa dinâmica assim se não te perturbar muito eu sei que você foi o primeiro mas assim mas assim vamos deixa eu botar aqui o que a gente pensou quando a gente botou isso como pactuar é porque assim quando a gente fala de pacto de metas pelo menos o que está previsto no decreto no 9.810 é um pacto de metas entre as superintendências né porque diz até que quem vai aprovar são os é o Condel né de cada um de vocês e o governo estaduais então esse é o pacto de metas né por isso é que a gente tinha pensado em dar uma olhadinha nos PPAs estaduais porque assim tem que ter meta dos dois lados né é um pacto de metas dos dois lados então assim é por isso é que está essa pergunta aqui quer dizer assim como é que vocês acham que diante desse desse ó o Frederico está levando a pior gente porque vocês já vão estar sabendo quais são as perguntas como é que a gente poderia pactuar metas e resultados para esse projeto da recuperação do DIC Negreiros então Lara eu entendo o seguinte veja qual é a grande dificuldade eu acho que daí a importância vamos dizer de um pacto de metas do do ponto de vista regional que eu acho que essa é a ideia da PNDE né que veja os projetos que os estados tocam muitas vezes são projetos que estão restritos a um impacto estadual né e o grande vamos dizer desejo nosso é quando a gente olha para obras por exemplo que perpassam mais de um estado né e aí assim a gente não vai ter como aqui eu entendo pactuar por exemplo ou identificar nos PPAs estaduais a execução de projetos que perpassam mais de um estado entendeu aí esse é o desafio regional o desafio regional é a gente identificar como viabilizar projetos que tem impacto na região e não apenas em um estado né agora eu entendo que os condéis podem ser essa instância deveria ser nessa instância de grandes pactuações regionais né agora assim como pactuar isso é o exercício assim os condéis os condéis cada condel pode elaborar resoluções né cada condel pode elaborar uma resolução então vou dar uma a gente está aqui no Toró de Parpites né como fala então o que a gente já pensou aqui internamente na Sudene que seria muito bom se o condel por exemplo identificasse dentro das carteiras de projetos dos planos regionais identificasse projetos vamos dizer de impacto estruturador na região entendeu então vamos lá o condel da Sudene emitiu uma resolução indicando que tem cinco projetos na carteira de projetos que foram identificados como de grande impacto para a região esses projetos receberam vamos dizer assim o selo é um selo do condel de impacto regional e aí assim com esses projetos com esses projetos aí vem várias ideias assim o que é que o governo federal poderia contribuir para trazer recursos para esses projetos o que é que os governos dos estados também mas assim são fica a gente já pensou aqui em várias coisas e eu estou colocando aqui para vocês mas eu acho que seria o condel essa instância de grandes pactuações regionais né até porque é o condel pelo próprio decreto que tem a competência para firmar esse pacto né mas eu estou entendendo o que você está sugerindo é que seja feito uma coisa a priori né esse selo aí do impacto regional seria até a priori do próprio pacto de metas né ele define lá uns cinco e aí depois chama os estados que já estão no condel também né e ver o que cada um vai vai colocar ali para que esse projeto seja efetivo né ou viável pelo menos né na verdade é assim a discussão é o que é esse pacto de metas né então a gente a gente não sabe ao certo porque o pacto de metas a princípio é uma carteira pelo que a gente já pensou aqui nunca nunca teve né então a gente fica pensando o que seria esse pacto de metas é uma carteira de projetos talvez que tenha metas estabelecidas para o PPA 2024 2027 nós vamos executar essa esse conjunto aqui de de obras que a partir daí um outro um outro ou seja é isso que a gente pelo menos imagina que seja o pacto de metas é uma carteira de projetos a serem executadas né só que tem que as metas tem que estar pactuadas né e aí esse é que eu acho que é a diferença porque e também estou aqui do meu toró de ideias tá gente pelo amor de Deus não estou sendo dona da verdade não mas assim acho que a gente tem que pensar o seguinte o que o decreto diz que será feito um pacto de metas né aprovado pelo condel que tem os governadores sentados né mas entre esse condel e os governos estaduais né por quê e aí eu já vou puxar um pouquinho o e-mail do Benedito quando ele mandou o o projeto lá que eles escolheram foi o exercício de hoje porque ele diz uma coisa que ele escreveu mas você disse agora que é exatamente isso ele falou assim no PPA estadual não tem isso porque e ele vou adiantar aqui eu não sei se você mandou para todo mundo também Benedito acho que mandou né porque é uma BR né então se é uma BR não tem a princípio não teria nada no coisa mas aí ele mesmo bota uma vírgula lá ou um ponto não lembro eu não estou lendo agora o e-mail dele mas diz assim mas acho que deve ter algum projeto estruturante que faça sentido junto com essa com essa com esse asfalto sei lá não lembro agora o nome com a pavimentação não sei dessa BR e aí é um pouco isso que a gente está procurando quer dizer que pelo menos eu acho que é uma coisa que a gente pensa né porque assim se é um pacto de metas entre dois entes da federação né o maior e o menor assim né os dois tem que ter metas para os dois né então se tem que ter meta para os dois também assim o que já está no federal a gente já sabe né a hora que bota num PPA que bota num novo PAC que bota no próprio PRD é porque o governo federal está apostando umas fichas ali diferentes do que em outros programas projetos ações atividades que quer que seja né agora a pergunta é até nessa sua linha Federico para o desenvolvimento daquela região né qual é o que que o estado vai estar colocando ou os estados eu concordo com você que o ideal dentro do nosso recorte regional seria ter um projeto ou projetos que vários estados pudessem complementar né mas o que a gente pensa que é o seguinte em não sendo possível mesmo que a gente vá fazendo as metas para cada estado entendeu mas a gente né sei lá de repente vou voltar aqui para o Benedito porque a BR na minha cabeça é mais fácil do que o Dick coisa de quem já passou pelo Ministério do Transporte e pela NTT mas enfim meu passado me condena então de repente você está uma BR que corta um trecho grande e que passa sei lá como é uma BR né não vai fazer menor sentido Benedito desculpe a ignorância regional mas assim que passe pelo Pará e pelo Amazonas né aí nesse mesmo projeto que é o federal o que o federal vai botar ali de recurso sei lá tantos do trecho tal no trecho tal do trecho do Pará o que o estado do Pará vai fazer ah não sei vai 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 colocar ali uma uma escolas e tudo para poder incentivar a atividade econômica ao longo daquela avenida daquela BR naquele trecho e lá já o estado do Amazonas vai fazer o que não sei vai 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 colocar transporte intermunicipal para facilitar também a a o deslocamento das pessoas ou vai fazer um um hospital mais enfim é e aí o que a gente poderia fazer pacto de metas com o Pará sobre é a a parte é enfim dessas escolas que vão estar ao longo do 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 em como ser investimentos complementares tá e que tenham metas para os dois entes tanto federal quanto estadual como está pensado no no decreto é não sei o que que vocês é o que que vocês acham disso ou se eu estou viajando demais na maionese eu entendi o que você falou Lara eu acho interessante a questão que eu vejo também é o seguinte assim os governadores já tem os seus planejamentos né os governos estaduais e aí assim eu vejo em que medida também é isso a gente vai conseguir chamar a atenção dos governadores para estabelecer vamos dizer um pacto de metas se ele já tem o planejamento deles né e aí eu vejo a necessidade da gente porque veja o interesse do governo estadual em participar de um de um planejamento que as superintendentes estão fazendo do ponto de vista regional é assim sendo bem prático é de oferir recursos ampliar investimentos e quando a gente diz do governo federal no governo estadual ou seja em projetos de interesse do governo estadual e o que a gente está chamando a atenção é que esses projetos na verdade não podem ser de interesse só do governo estadual tem que ser projetos de interesse regional mas o que o que chama a atenção e que leva aos governos estaduais a se engajarem num trabalho regional coletivo é de serem beneficiados com volume de recursos para que os projetos sejam viabilizados aí assim eu vejo só com essa ressalva de em que medida a gente se voltando apenas para os projetos dos estados a gente até vamos dizer teria mais dificuldade de engajar os estados num trabalho de articulação coletiva de interesse regional porque a medida que eles não veem isso está trazendo vamos dizer operacionalidade aos projetos que eles têm interesse isso vai gerar cada vez mais resistência depois eu volto esse ponto deixa eu passar peraí vamos ver aqui minhas perguntinhas acho que eu não acho que eu não fui a todas as perguntinhas tá e aí é outra coisa que está previsto também no decreto é a questão dos resultados né resultados esperados e a própria meta e tudo quando vocês selecionaram esse projeto vocês pensaram nisso a gente não chegou nesse nível Lara aqui na Suzane tá não beleza beleza eu agora então vou passar obrigada Frederico Benedito desculpa eu adiantei um pouco aqui o seu mas é porque é o que eu disse acaba que falo em BR eu já me lembro meu passado me condena mas apresenta um pouquinho de como é que vocês selecionaram e dentro dessa dessa lógica também do papo aqui que a gente estava tendo por favor tá boa tarde mais uma vez eu vou desligar a câmera porque eu estou no meu celular e de vez em quando está caindo está cortando aqui a a conexão a conexão então deixa eu desligar aqui é bom Lara o pacto de métodos é um pouco disso que o Fred falou realmente o decreto ele não ele não trabalha muito esse tema basicamente ele trata ali na estratégia da PNDR e lá no artigo 12 que é o que fala dos instrumentos né os instrumentos de planejamento e aí ele só diz que tem que ser proposto pelos governos estaduais né que o pacto de métodos tem que construir carteira de projetos prioritário com prazo responsabilidade e recursos e dentro do que você pediu nós encontramos a primeira dificuldade é porque a gente sentiu dificuldade de encontrar o mesmo projeto que seja de responsabilidade né federal assim de forma clara se uma rodovia federal o estado não teria por que atuar né é da mesma forma né o inverso né se é uma rodovia estadual tivemos reuniões reunião recentemente do ministério do transporte só existe duas possibilidades né se for uma federalização uma sobreposição é do trecho né então o trecho da BR passa no meio de uma cidade tal aí aquele pedaço de rodovia aí transfere para o município para o estado então diante dessa situação assim nós escolhemos a BR-230 mas primeiramente pelo olhar de que está no PAC a BR-230 é a Transamazônica está no PAC consta na carteira do PR-DA foi indicada pelo próprio estado né para compor a carteira do plano mas nós não a encontramos no PPA estadual justamente por ela ser uma rodovia federal né é mas por o estado ter indicado então a gente considerou assim é importante para o estado né o estado tem interesse nessa rodovia e foi assim um dos exemplos que nós utilizamos em todas as oficinas praticamente que a gente trabalhou né que a gente vem construindo junto com o Ministério do Planejamento a gente citou o exemplo da Transamazônica como uma rodovia estruturante a gente ficou muito feliz por ser agraciada essa rodovia no PAC no momento que a gente que a gente defendia a pavimentação de rodovia como esta né citamos também a 319 né que que pega todo o eixo ali ocidental né pegando desde Rondônia descendo por Amazônia até Roraima né Amazonas até Rondônia seguindo o AC não foi contemplada mas porque nós pegamos um exemplo da Transamazônica 230 que é uma rodovia estruturante é porque ela não é a pavimentação dessa rodovia ela não é uma 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 simplesmente uma pavimentação ela envolve um conjunto de fatores e aí era o que a gente usava como defesa porque nesta região tem um conjunto digamos de cadeias produtivas que tanto o Estado quanto a União atuam citando o exemplo o cacau né região de a Transamazônica é a maior produtora do cacau então nós temos também rotas de integração atuando lá nós temos o próprio Estado ali nós temos uma hidrelétrica né ali é o Tamira que é de Belo Monte nós temos instituições nós temos serviços né então perceba que 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 não é simplesmente pavimentar por pavimentar né nós temos todo um conjunto de atividades que podem que são beneficiários né e que podem ser complementares a essa ação essa obra e aí foi o que eu escrevi no e-mail né nós imaginamos o pacto de metas por duas formas aqui primeiramente digamos que escolhamos ali a via 230 das Amazônias o governo do Estado ele poderia digamos se comprometer né não a atuar na 230 que é a União que vai fazer mas o governo do Estado ele poderia digamos ajeitar vicinais ele poderia digamos pavimentar ou ajeitar rodovias integradoras né rodovias PAs no caso né para do Estado que integre a a esta a esta rodovia federal nós podemos também a gente sabe que o governo do Estado tem ações no PPA voltada a fortalecimento da cadeia produtiva do cacau então se o governo do Estado né se o governo federal vai atuar na pavimentação da rodovia 230 o governo do Estado poderia se comprometer a investir mais digamos na cadeia produtiva do cacau a cadeia produtiva sei lá de áreas florestadas né então assim seriam atividades complementares né uma outra forma que a gente pensou a cadeia produtiva pegando o mesmo exemplo do cacau nós fomos fazer uma visita recentemente em Altamira lá em Altamira tem um projeto apoiado até pelo Rotas que é de um plantio experimental de espécies de cacau então é na área da Embrapa é um recurso que foi destinado a Embrapa então tem um plantio experimental de cacau híbrido cacau nativo cacau irrigado cacau no seco e lá nessa área de experimento tem alojamentos que a ideia seria capacitar os produtores locais os filhos dos produtores locais no cultivo do cacau tem um prédio lá que foi construído num complexo de sala de aulas e dormitórios que foi construído já há dois ou três anos se não me engano está dando cupim nesses prédios por quê? porque foi construído e não teve a contrapartida para manutenção para ter aula para ter alimentação alojamento então quando nós pensamos assim numa cadeia produtiva um segundo exemplo seria isso seria assim o Estado a união digamos através do Rotas apoia a cadeia produtiva do cacau o Estado entra digamos pela manutenção desse alojamento pela disponibilização da estrutura para manter essas salas de aula para que os alunos sejam capacitados então seria aquela atividade complementar qual é a dificuldade que eu vejo nisso Lara? é que a gente vai mobilizar realmente assim vários agentes porque você tem aí ministérios diferentes tem a própria Embrapa tem o governo do Estado então assim seria a mobilização de muitos agentes para uma mesma ação e assim sob o risco a gente sabe que quando muda a gestão muita coisa é interrompida então digamos que tudo ficasse legal ali estruturasse o prédio o governo começasse a fornecer mantimentos alimentação alojamentos alunos transporte aí pá muda de governo aí o governo não dá mais não mantém mais a alimentação pronto o projeto se quebra então essa é a dificuldade de uma pactuação deste tipo mas é uma ideia a primeira que eu falei no caso da transamazônica eu percebo que ela se torna até mais viável porque são atividades conjuntas mas cada um no seu quadrado o governo federal tem a responsabilidade de pavimentar a BR-230 e o governo estadual tem a responsabilidade de ajeitar as rodovias integradoras ou então apoiar cadeias produtivas que vão se beneficiar daquela estrutura que o governo federal está pondo ali mas cada um atuando no seu quadrado isso não comprometeria da união dizendo assim olha nós não podemos avançar porque o estado não cumpriu a contrapartida deles diferentemente nesse caso do cacau que eu falei aí dos alojamentos que eu acho que há um comprometimento e um risco que por algum motivo e supone um motivo político venha a ser interrompido alguma fase disso e aí a gente não consegue executar o projeto que foi pactuado não sei se consegui explicar conseguiu e muito bem Benedito assim acho que você estava falando aqui eu estava aqui com a Tereza que a gente assim era isso era isso que a gente queria eu acho que assim acho que você captou bem a ideia vocês captaram bem a ideia dessa coisa da complementariedade né e esse exemplo que você trouxe sobre os alojamentos dessa para essa vamos dizer assim para essa capacitação dos filhos dos produtores para o plantio do cacau e dessa coisa do cupim está comendo enfim né que não foi efetivado a utilização desses alojamentos é é que eu estava justamente comentando aqui por isso é que a gente tinha pensado em dar uma olhadinha nos PPAs estaduais não que exatamente isso tanto você quanto o Frederico falaram não que tivesse a mesma coisa porque não vai ter né uma é competência federal como se diz cada um seu quadrado mas procurando esses projetos complementares que você relatou aí por quê porque pelo menos essa foi uma discussão que a gente teve aqui se está no PPA estadual a mesma coisa que está no PPA federal ele tem o estado ou os estados tem pelo menos intenção de fazer aquele investimento porque senão eles não tinham colocado no PPA deles entendeu então e aí perpassa um pouco a gente sabe que não é 100% certeza mas perpassa um pouco esse risco da descontinuidade administrativa que pelo menos mais um ano entrando né no 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 governo seguinte com certeza vai ter pelo PPA então por isso que a gente tinha pensado que o PPA estadual talvez fosse uma boa fonte de saber da mesma forma do federal quais são as prioridades dos governos para o próximo quadriênio né porque aí então sim você veria e aí isso eu acho que vai ser concordo com vocês já que já falaram maior dificuldade da gente ver quais são os projetos que tem a ver um com os outros mas isso na verdade sim em algum momento óbvio né eu fiz muita questão porque acho que você mesmo Benedito que levantou na última né assim o cuidado que a gente tem que ter para não levantar expectativas ah tá colocando isso então significa alguma coisa não a gente por enquanto está fazendo um exercício interno mas é lógico lá na frente em algum momento a gente vai ter que falar com os governos estaduais e ver também o que que eles como é que eles se colocam diante dessas possibilidades e diante desses projetos e tudo a gente não pode botar uma faca no pescoço de ninguém imagina dos governos estaduais vocês sabem disso melhor do que eu mas enquanto a gente está debatendo aqui tentando formar os nossos critérios os nossos conceitos a ideia que a gente pensou é exatamente essa ver como é que estão comprometidos tanto o governo federal quanto os governos estaduais com esses projetos né que não vão ser os mesmos projetos lógico que não acho que você colocou isso muito bem cada um no seu quadrado mas como é que eles se complementam e aí por isso um pacto de metas né dado que o governo federal vai investir na pavimentação do da transamazônica né qual é o interesse dos governos estaduais em que aquilo ao longo da rodovia aquilo se desenvolver e você citou em algumas coisas né pode ser rodovias vicinais rodovias integradoras esses projetos das cadeias produtivas acho que tudo isso pode e a gente não precisa botar todos também pelo menos não no pacto de metas e pelo menos não nesse primeiro momento a gente também acho que tem que ter um pouco de autoconhecimento e né e saber que a gente tem que ir aos pouquinhos vocês já falaram isso é a primeira vez que isso vai acontecer então a gente tem que ir acho que um tipo um piloto né ah o primeiro como é que a gente faz até para ter capacidade mesmo porque agora falando aqui pelo ministério né a nossa participação nesse pacto na verdade é porque ele está dentro da PNDR e como tal a gente tem que avaliar monitorar e avaliar né então como é como é que isso como é que isso se dá então por isso que a gente resolveu fazer essa construção conjunta né e a gente tem que ter cuidado para não dar um passo maior do que as nossas pernas também né temos que ter consciência disso então de repente começa assim com sei lá vamos lá a própria transamazônica né e um projeto de cada estado que tem a ver aí ao longo da da própria rodovia por exemplo estou também aqui jogando algumas coisas pelo que você falou né é mas acho que muito interessante a mesma coisa Frederico serve para o para o DIC né é esse DIC afeta o que em volta tem tem cadeias produtivas que serão afetadas por eles acho que sim né senão também não faria muito sentido ter um DIC né é quais são as populações afetadas essas populações é o governo do estado não vai fazer ou dos estados não vai fazer nada por elas né é quais são esses projetos complementares aí então acho que é isso é Benedito você já vê algum tipo de de indicador ou resultado é desse projeto você chegou a pensar nesse nível ou ainda não olha em termos de indicador acho que pelo governo federal é é a própria métode da pavimentação né a parte não pavimentada da transamazônica quilômetros entre Medicilândia e Rurópolis que é justamente aquela parte onde aparece a televisão aí no inverno né principalmente chegando próximo de Rurópolis aí Rurópolis já emenda com a a BR-63 que é a Cuiabá-Santarém que foi pavimentada recentemente é e tem um trecho também próximo a Tucuruí de 50 quilômetros mais ou menos que que não é pavimentada eu penso que em termos de indicador era a própria quilômetros é e pelo governo do estado seria exatamente aquelas atividades implementadas então se for digamos o fortalecimento da cadeia produtiva do cacau aí teríamos que ver qual qual atividade dentro da cadeia produtiva do cacau o estado se comprometeria a executar digamos se fosse capacitação de de produtores rurais então tantas pessoas capacitadas sei lá estruturação de de centros de no caso setando esse centro esse alojamento então total de recursos gastos centros estruturados acho que indicador se seria mais tranquilo acho que a grande a grande questão é definir o que o estado poderia fazer dentro daquilo que a gente está pensando sim sim e aí a tua história lá na ponta não tem jeito eles é que vão ter que dizer é só pra gente começar a construir isso em termos de critérios mesmo pra quando sentar na mesa ter pelo menos uma posição federal né agora seria um projeto pra cada pra cada estado pois é isso isso eu acho que a gente essa é a maior dificuldade nossa aqui também de pensar sobre isso porque é ou como o Frederico falou né de repente se o Condel senta e eles lá decidem né dentro dos estados quais os os projetos que tem impactos regionais pra fazer eu acho o seguinte eu acho que no final é o projeto pode ser até maior do que um estado né é ser o ideal que fosse mas é eu acho que as metas vão ter que ser com cada estado porque senão fica uma coisa esquisita né porque mesmo que seja o mesmo projeto federal por exemplo pegando de novo o seu o seu exemplo da da BR-230 né é provavelmente o estado do Pará vai ser um quando chegar na em Rondônia sei lá onde vai ser outro né assim as as complementariedades os investimentos são diferentes e aí você vai ter que ter um porque assim também eles não vão ter recursos cruzando entre eles né as metas um pode ser até dependente do outro talvez nessa nessa proposta que o Frederico falou de ser um projeto regional que o Condel aprove mas as metas vão ser dentro do que o estado pode gastar e ele só vai ter a competência naquele quadrado dele né a grande dificuldade que eu vejo assim no caso do Condel é de repente a gente fixar um pacto de metas da BR-230 e a BR-230 quase falhou eu falei não parte foi foi a hora que você falou assim a dificuldade que eu vejo é a BR-230 e acabou é porque assim ela beneficia basicamente o estado do Pará né que ela ela corta o estado do Pará ao meio e pegando assim aí emendando o Maranhão já vai já pega uma outra BR e vai até o Amazonas também se eu não me engano até em Labria parte de Labria mas aí assim teríamos digamos que dois ou três estados diretamente beneficiados e os outros seis né eles iam dizer poxa pra nós o que é que vai ter de pacto de meta né a gente sabe que a BR-230 é tráfico também pra chegar a esses a esses outros estados mas sabe como é o estado ele quer lá no cantinho dele aí eu penso o seguinte Lara como o PAC né como o PAC ele traz ele traz obras né distribuídas em todo o território então digamos que a 230 seria pro estado do Pará e Amazonas né e até parte aí do Maranhão que pega parte do Maranhão e do Tocantins aí digamos que pra parte de Rondônia a Acre já fosse uma outra coisa que já esteja no PAC também sim sim pode ser lógico lógico é essa é essa ideia é exatamente assim a gente pelo menos parece que é o comando do presidente no decreto é que pra todos os estados e aí vamos mais longe aqui tá gente porque assim vocês três vocês têm superintendências né regionais as regiões tem superintendências tem conselho deliberativo não sei o que lembrando que existe sul e sudeste que não tem e aí provavelmente o ministério vai ter que tomar a frente nesse negócio então assim é a gente tá aqui também com essa outra cabeça assim pelo outro lado é é pra ver porque é exatamente isso porque que a gente só vai ter é é pacto de metas com os estados aí se a gente tem uma ideia de desenvolvimento de todas as regiões a princípio né então fala teria interesse estar aqui com a mão levantada do meu lado gente olha que coisa aí eu tenho que olhar assim pelo cantinho do olho pra dar voz a ela vamos lá só colocar aqui boa tarde a todos novamente é só sobre o que o Benedito colocou agora né quais essa questão do quantitativo que a Lara tinha colocado sobre a questão de ser uma pactuação piloto porque assim se é a primeira experiência né desse pacto de metas acredito que seja muito importante que seja uma pactuação piloto um experimento piloto entenda-se né assim eu acho que agora é a construção é a elaboração do que é esse pacto de metas qual é a finalidade dele o que é possível num primeiro momento porque depois lógico né com o ganho né de densidade de aprendizado isso vá se ampliando mas entendo eu que é um momento de desenho do da estrutura desse pacto de metas de como ele vai acontecer né quais são os instrumentos os procedimentos o que é necessário para que ele aconteça mas principalmente qual é a finalidade dele agora inicialmente né assim é uma pactuação piloto é para que haja um aprendizado aí o Frederico colocou mas os estados têm interesse em entrar se houver incentivo e aí nesse caso recurso é quando está no no PPA estadual né essa é a questão se a ação complementar está no PPA estadual já há uma independentemente do pacto de metas já há uma intenção do estado né naquela ação que foi colocada mas o Frederico colocou uma questão aqui de um de um selo que quando não é uma questão né assim quando você não tem se for nesse primeiro nessa primeira nessa primeira nessa primeira peçação piloto nesse experimento piloto se não houver a possibilidade de nenhuma ou de pouca pouco aporte de recurso talvez aí né é um outro tipo de incentivo é esse selo assim é interessante isso quando quando lógico que o interesse é por recurso mas assim se for uma pactuação piloto um experimento piloto talvez num primeiro momento e todas as partes já né com o lastro orçamentário por causa dos instrumentos orçamentários do PPA federal dos PPA estaduais talvez num primeiro momento seja explicado essa seja né colocado como como é vou chamar de incentivo mas não sei se seria a palavra esse esse selo esse essa chancela e essa concatenação com a política nacional de desenvolvimento regional né assim então eu acho que que é um primeiro momento estou entendendo que é menor no sentido de o escopo é menor o desenho é inicial e precisa de uma estrutura que é né assim um esqueleto do que se do que se espera qual é a finalidade disso como é que isso pode ser feito e depois uma maturação desse desse né dessa pactuação é só assim são essas observações enquanto Tereza estava falando aqui eu estava pensando uma coisa é não sei se faz sentido ou não que é o seguinte dentro do que o Frederico falou sobre ter né assim qual e acho que o Renato também levantou o Renato Weiss levantou isso na primeira reunião quer dizer assim qual o interesse dos estados né e tudo não sei o que é eu acho que essa coisa do pacto de metas assim ainda mais falando agora né de ser o chancela o nome que tem não sei o que pode ser interessante para dizer assim olha o governo federal também está colocando lá né a sua meta então está garantindo que esse recurso vai chegar lá ou que vamos voltar agora né naquele primeiro conversa nossa voltando nas cidades intermediadoras né é que vai ser um foco ainda maior de interesse do governo federal em cumprir sua meta também mas para isso precisa ter a complementariedade do pacto dos estados não sei pode ser uma forma Frederico de repente de ter essa garantia em cima da garantia orçamentária né de que vai ser dada atenção para esse projeto uma vez que está nesse pacto e que obviamente os olhos vão estar voltados para avaliação e monitoramento dessas do alcance dessas metas não sei pareceu isso agora aqui para mim no nosso toró bendito de ideias tá mas eu acho que está interessante isso vamos ver a Sudeco eu vi que você mandou aqui Camila ainda não vi direito não mas eu vi que você mandou aqui já gostei peraí eu posso explicar não você vai explicar você com certeza vai explicar só quero olhar aqui direitinho o que é para não ficar também no programa de transição energética adorei o nome já gostei então explica para a gente um pouco Benedito obrigada a gente assim está tudo aberto ainda vocês veem que eu estou falando tudo estou juntando tudo quero ouvir vocês também mas conta para a gente Camila por favor então como é que isso foi escolhido nós aqui na Sudeco quando eu cheguei aqui na área eu comecei com a ACT com a BDI para cidades inteligentes certificação de cidades inteligentes que fala da questão do desenvolvimento urbano sustentável ampliar o acesso às cidades reduzir desigualdades e uma das temáticas para certificação de cidades inteligentes é o fato da segurança energética daquela região e aí eu achei um tema bem interessante porque até no próprio PPA de 2024 e 2027 ele está falando lá das mega tendências mundiais que ele ficou em quarto lugar que é aceleração da transição energética com foco na oferta de fontes limpas e aí aproveitando essa potencialidade do nosso centro-oeste que é alta incidência solar altos períodos de estiagem então a gente pode aproveitar muito bem esse programa para fazer essa transição energética com oferta de fontes limpas e aí no eixo 2 do PPA está falando da garantia da segurança energética no país com a expansão de fontes limpas e aí eu fui procurar no PPA onde que isso ia se encaixar e foi o programa de transição energética e aí lendo o novo PAC tem um eixo lá que fala da transição e segurança energética e um sub-eixo que fala da geração de energia então casou né vamos produzir a energia já dentro desse programa do novo PAC e aí conseguimos casar aqui com um PRDCO que no eixo 3 ele fala da infraestrutura econômica e urbana num programa de ampliação da infraestrutura urbana com o objetivo de ampliar a urbanização de forma inclusiva e sustentável para aumentar a qualidade de vida e reduzir as desigualdades interregionais e aí dentro da carteira de projetos baseado nesse eixo do PRDCO a gente achou um projeto do Mato Grosso do Sul eu não consegui pegar o PPA novo do Mato Grosso do Sul eles não disponibilizaram ainda para a gente como foi uma coisa que a gente fez na quinta e sexta-feira não dava nem tempo de pedir para eles né então eu procurei só tinha o PPA antigo mas o projeto é energia renovável fontes alternativas aproveitamento das potencialidades da região centro-oeste que é a estiagem e a alta incidência solar né e como que a gente pode interrelacionar isso né com os outros eixos das cidades né a geração de energia limpa e renovável ela pode ir para a agricultura sustentável então pode haver talvez não sei se eu estou correta nesse pensamento mas um programa voltado para agricultura sustentável na geração dessa energia com implantação de energia solar a gente consegue também entrar na pauta de descarbonização que também está em alta esse enfrentamento da mudança climática também a gente consegue entrar nessa pauta e a acessibilidade a própria a própria energia né porque hoje hoje em dia ainda é caro energia elétrica né então não sei se é um mega pensamento mas a gente reduzir até o custo disso e a acessibilidade de todos de toda a população né então assim não sei como impactuar qual é a estrutura e como a gente pode colocar inserir isso no pacto de metas né mas o resultado esperado eu até achei no PPA eles tem uns indicadores chaves e metas eu acho que está na página 12 lá do PPA que ele fala da participação das energias limpas e renováveis na oferta interna de energia então tem uma meta lá que eles querem bater que é o resultado desejável que eles querem atingir 52% de energias limpas e renováveis nessa oferta interna aqui no Brasil né e no meu ver aí é uma visão pessoal é no a o Brasil ele tem uma alta oferta de de energia renovável né energia limpa só que eu acho que a energia solar ela consegue impactar menos ainda do que uma energia de represa né de hidrelétrica né porque você ainda metiga ali não você ainda tem ali o impacto ambiental de você represar né então assim ainda ainda acho ele um pouquinho mais vantajoso mas isso é uma visão pessoal tá e é isso foi isso que eu pensei não sei se a gente se a gente conseguiu aí atingir as expectativas se era esse mesmo exercício vou pedir pro doutor Renato complementar se ele quiser aí falar alguma coisa mas é era isso que é esse exercício que a Sudeco fez desculpa tá sem câmera gente porque a internet aqui tá ruim aí se eu ficar sem câmera fica mais fácil não obrigada Camila Renato você quer você quer falar alguma coisa vixi acho que deu uma saídinha tava tendo outra reunião Lara Oi, oi Lara Benedito a gente assim um dos critérios que você solicitou foi a questão do PAC né a gente vê que quando se trata de algumas cadeias produtivas e até mesmo essa questão de energia alternativa que a colega falou aí eu cheguei a pesquisar inclusive pra tentar compatibilizar alguns projetos do estado a questão é que quando você vai pro critério PAC a energia alternativa de Camila não estaria muito contemplada aqui na região tipo assim entendeu quer dizer estaria no PPA federal estaria no PPA estadual mas no PAC a energia alternativa seria só algumas usinas que o ministério colocou no PAC então assim se a gente tentar amarrar em todos esses critérios PAC PPA federal PPA estadual e mais no PRDA talvez seja um pouco difícil a gente encontrar realmente este projeto tá se de retirar digamos um D digamos o PAC eu posso encontrar no PPA federal alguma coisa que é uma cadeia produtiva da P economia que é a posta do PRDA posso encontrar muitos projetos desses no PRDA e posso encontrar também no próprio planejamento estadual relativo a isso mas não teria no PAC entendeu então quando a gente tenta amarrar em todas essas condicionantes pode ser que isso dificulte de repente a escolha do nosso projeto não Benedito mas acho que você fez muito bem assim o seu exercício acho que foi muito bem feito assim acho que está amarrado né pelo que você explanou aqui mostrou pra gente e o da Camila também eu tenho umas dúvidas que eu vou colocar agora aqui mas assim mas não se preocupa com isso não quer dizer assim pode fazer sentido pra uma região e pode não fazer pra outra tá acho que a gente tem que ver também quais são as características daquela da região de vocês lógico né mas mas uma coisa que a gente foi tentando justamente amarrar 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 é pra gente garantir não precisa ser meta batida mas a gente garantir que essas metas tenham o mesmo tenham pelo menos alguma intenção de serem cumpridas né então por isso é que a gente foi amarrando no que já existe de instrumentos legais e de planejamentos que já foram trabalhados tanto por vocês quanto por nós quanto pelos governos estaduais por isso é que a gente começou a pensar nesses critérios nesse funil vamos dizer assim né porque não dá pra abarcar por exemplo todos os projetos que vocês colocaram nos PRDs porque não tem pelo menos num primeiro momento não tem quem consiga acompanhar né ia ser uma loucura a gente ia viver de ficar olhando o indicador e não sei o que então acho que não é por aí mas ninguém aqui imagina né tá pensando que vai ser uma coisa homogênea pras três regiões a ideia é realmente pegar o que o que dentro desses primeiros critérios que a gente tá traçando aqui que fazem sentido pra cada uma das regiões tá então eu acho que o seu exemplo pelo menos eu aceia que ficou muito muito interessante e tem tudo a ver conforme você explicou com a região e também não deixando esquecer que vão ter outros estados provavelmente que querem colocar outros projetos dentro das suas áreas de atuação tá então não se preocupe com isso não Camila só vou voltar pra você achei muito legal eu tava aqui falando com você e olhando o seu e-mail assim que eu gostei também do desenho mas uma coisa é porque eu sou nada desenhável como vocês veem a minha apresentação tem assim o dia que eu tento desenhar alguma coisa as pessoas que tem algum senso de estética ficam desesperadas então eu acho ótimo e uma coisa também que eu percebi pra essa escolha da energia é que das ODS eu fui ver o projeto lá do PRDCO a maioria dos eixos a maioria não todos os eixos aparecem energia limpa e sustentável né que é o ODS 7 também foi um fato de eu ter escolhido muito interessante a dúvida aqui que a gente teve enquanto você tava apresentando eu e Tereza estávamos aqui comentando a única dúvida é se você chegou no nível da ação ou seja no novo PAC tem alguma ação prevista que tem a ver com essa coisa da energia nesses estados aí da sua região não não consegui pegar não deu tempo na verdade eu não consegui chegar no sub-eixo que era a geração de energia mas ali no projeto acho que vale até a pena pesquisar isso tá não então vamos lá então é só pra gente de novo né isso aqui é exercício de né a gente tá montando junto estamos fazendo aqui conceituação e não sei o que é talvez seja importante até porque quando você mesma disse assim né eu não sei como é que eu vou medir isso né não sei como é que eu vou botar a meta nisso é provavelmente pegando de novo lá o exemplo do Benedito né é que ele falou assim não olha já tem né assim de repente quilômetros pavimentados né ou quantidade capacidade energética sei lá entendeu assim se já tem a ação né quer dizer assim a gente na verdade a gente precisa que tenha ação né mas assim entendo a ação também a gente já tem pelo menos um se não for a própria meta da ação né a gente já tem uma ideia de por onde é que a gente vai então é e aí isso também chamando atenção pra todo mundo né quer dizer quando a gente tá falando aqui de estar no PAC é o ideal é que tenha efetivamente uma ação lá prevista dentro das suas respectivas áreas de atuação né pra que a gente possa ancorar porque a meta vai ter que estar ancorada em ações né então pra gente não inventar a roda é que a gente tá pegando já esses instrumentos que estão já pactuados sendo sendo repetitiva né sendo sim entendi eu vou atrás disso que agora eu fiquei não pode achar que vai ter mais dever de casa não 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 pode achar que vai ter mais dever de casa mas a ideia hoje era exatamente essa gente eu acho que vocês fizeram assim muito mais do que eu esperava eu tô assim extremamente feliz com essa com todo esse nosso debate e assim o próprio levantamento de vocês das dificuldades que vocês tiveram até o ponto que vocês chegaram não conseguir chegar isso tudo faz parte eu acho quando a gente tá construindo um instrumento novo né um instrumento que não depende só da gente e que é uma coisa discutida ao mesmo tempo que não depende só da gente ele tem que ter o mínimo de homogeneização que é isso que a gente tá tentando fazer ou construir a metodologia da construção do pacto de metas é é né dá uma catarse assim então assim eu acho que muito acho que pelo menos o que eu esperava não sei Tereza a gente pensou um pouquinho nisso junto né mas o que a gente esperava dessa sessão aqui hoje era exatamente isso debates em cima e dificuldades e aí por isso eu já passo aqui agora rapidamente porque a gente já tá na nossa meia hora final eu não quero ocupar vocês mais do que a gente precisa é são é as últimas perguntas e aí eu vou deixar livre pra vocês falarem é vocês já falaram um pouquinho tá mas é eu gostaria de ter uma complementação é nesse sentido quer dizer assim continuando nosso toró de ideias como monitorar e avaliar quais foram as dificuldades que vocês encontraram nesse levantamento acho que essa foi a parte que vocês já falaram mais mas se tiver alguma coisa ainda que queiram complementar eu agradeço e se tem sugestão nessa coisa da seleção dos projetos acho que Benedito já já deu sugestões também Fred falou eu já tô chamando de Fred Frederico desculpa mas Benedito falou Fred até prefiro até prefiro então tá bom então tá bom eu gosto do nome Frederico por acaso mas assim por isso eu falo feliz mas vamos de Fred então tem um marido uma amiga minha que é Frederico também eu fico Frederico todo mundo ouve de Fred eu falo Frederico mas vamos lá e aí assim sugestões mas então voltando o Fred falou também dessa questão do selo que também achei uma ideia super interessante a Camila também falando dessa dificuldade de ah não cheguei lá mas em compensação ela arranjou arranjou é ótimo ela conseguiu pelo menos um plano estadual ela viu lá que tem pelo menos a ligação com o plano do Mato Grosso do Sul então assim pelo menos tem alguma coisa prevista agora a gente tem que tornar isso mais palpável mas então assim já se foi um pouco falado mas só pra gente fechar um pouquinho essa discussão hoje aqui eu queria ver se nessas três questões que eu tô colocando aqui que eu trouxe se vocês têm mais alguma coisa a complementar por favor tá com vocês a bola e só não tentem falar todos ao mesmo tempo porque fica uma loucura na tal da coisa virtual quiserem levantar a mão ou abrir o microfone lá o que vocês acharem melhor Laura em relação pode falar Benedito falei que não ia é porque a gente espera o colega se manifestar aí todo mundo espera o outro é isso deixa que eu deixe a hora que vai vai todo mundo na mesma bola você quer que eu comece Fred? eu posso deixar você começar também vai lá Benedito pode ir tá bom bom a questão do monitoramento e avaliação eu penso que a pactuação também ela eu vejo assim um dos caminhos para a pactuação digamos nessa perspectiva que eu citei da BR-230 né eu penso é identificar né um trabalho que a gente já fez né tanto no PRDA né essa identificação inicial que a gente já construiu é eu penso que caberia digamos uma posterior conversa com o Estado né e aí o Estado dentro da Secretaria de Planejamento que pelo menos para nós é o ponto focal em relação ao plano regional e a gente já vem discutindo também com eles nas nossas reuniões ainda que a gente não sabia exatamente o que falar mas a gente sabia olha em algum momento a gente vai ter que discutir pacto de metros tá lá no decreto então eu penso assim que no exercício federal é a gente definir realmente olha esta aqui que tá no PAC a gente teria digamos a garantia de que aquela obra vai ser executada então a obra do PAC principalmente em relação a infraestrutura é Ministério do Transporte basicamente assim ele tá levando pro PPA muito do que tá no PAC né porque é como ele também se agarrou dentro daquela garantia da mídia né do lançamento do governo aquela fala do governo então de certa forma ele se agarrou a isso também com algo seguro pra ele executar e cumprir suas metas então eu penso que na nível federal a gente define exatamente né essas obras se é do PAC se se não tiver no PAC mas for digamos uma cadeia produtiva mas que esteja no PPA a partir daí a gente conversa né define isso aí aí vai pra nível estadual né conversa com o Ministério com a Secretaria de Planejamento né a partir do PPA estadual né identifica olha o Estado pode atuar né ou perguntar pra ele olha nós estamos com essa ideia aqui né de executar esta ação federal né o Estado de que forma poderia complementar esta ação aqui né a gente pode citar um pouco da perspectiva que a gente tem né pra dar um direcionamento pro próprio ente né e dizer olha se for fechado realmente a 230 de que forma como o Estado pode atuar complementarmente a esta a estação né e aí a Secretaria de Planejamento vai dizer ó a gente pode atuar com isso aqui com aquilo ali fazer né a partir daí a gente realmente fechar esse entendimento né aí eu penso que cabe uma conversa a um nível mais estratégico né passando a nível de governador com o próprio Secretaria Executiva ou Ministro né eu penso que aí a gente pelo menos na minha parte eu passo a bola lá pra cima né e leva faz uma outra tratativa a nível estratégico né pra amarrar isso pra não ter conflito no Condel de de acordar aqui por baixo e lá por cima não dialogarem né e chegar no Condel ter controvérsia né então é preciso ter esse alinhamento também lá por cima e aí eu penso assim que alinhando lá por cima tanto tudo o que né pactuado então eu penso que essas outras essas outras questões como monitoramento aí já né já sona até mais fácil porque o Estado tá se comprometendo ó se você tá se comprometendo então nós precisamos que também vocês disponibilizem dados da execução dessa obra né se for uma obra no caso uma rodovia ou qualquer outra coisa né então eu penso que a questão do monitoramento de avaliação a partir do momento que fechar realmente a coisa lá por cima o pacto em si né se torna mais fácil esse item de monitorar e avaliar tá mas penso que a conversa deva surge aqui por baixo vai amarrando fechando aqui conversa com o Estado né nível também ali de secretaria e por fim envolve o estratégico a partir de todo esse alinhamento que a gente fez ó cá Benedito obrigada Fred eu acho que é isso mais ou menos isso mesmo que o Benedito falou em relação ao monitoramento aí o Estado vai ajudar muito né agora eu tava querendo chamar a atenção de uma coisa que a gente já pensou aqui internamente na Sudene e que eu entendo que seria um ponto importante nessa estratégia de qual o benefício do projeto entrar no pacto de metas assim o governo estadual gostaria de ver o projeto no pacto de metas porque como a gente conseguiria apresentar pra ele algum benefício de ser incluído determinado projeto no pacto de metas eu acho que uma coisa que a gente poderia trabalhar e isso no âmbito do Ministério de desenvolvimento da integração de desenvolvimento regional por exemplo a gente dá alguma fazer alguma flexibilização em relação aos fundos constitucionais e fundos de desenvolvimento então por exemplo se o projeto tem o selo de estruturador pra região se o projeto está no pacto de metas da região então ele tem algum benefício na concessão do crédito do FNE ou do FDNE por exemplo ele tem um maior prazo de financiamento ou uma flexibilização na taxa de juros ou uma flexibilização na garantia financeira alguma coisa dessa natureza que deixe claro que é interessante o projeto entrar no pacto de metas para o Estado porque ele vai ter um claro benefício muito direto o benefício com aquele projeto então é uma coisa assim a ser estudada a gente já discutiu isso tem questões de legislação também de resolução mas é uma coisa que a gente já pensou que poderia até assim o apoio na composição de FUND juntando vários fundos para chegar no orçamento final do projeto são algumas coisas que a gente pensou interessante Frederico como a Júri chama Carlos Henrique você tem alguma coisa a dizer pelo seu passado que o condena Lara você falou comigo Lara eu fiquei na dúvida agora Lara falou com Carlos Henrique eu resolvi ele chamar assim porque a Júri chama-se você assim agora eu adotei mas não Lara não teria nenhuma observação a fazer até o momento não não desculpa estou sendo mais específica até essa coisa que o Fred levantou de poder ser não sei uma cenoura vamos chamar assim para os estados entrarem nesse parque de metas algumas condições especiais dos fundos tanto dos constitucionais quanto do desenvolvimento você acha que com alguma como ele me falou tem problemas de normas né talvez legislação mas talvez algumas coisas infralegais você acha que há estudos possíveis nessa linha assim Lara e demais possibilidades existem agora eu acho assim que tem que ser analisado com mais calma e com o início do desenho dos pactos né ver aquilo que está sendo proposto eu coloco isso porque hoje os incentivos os fundos já existe uma infinidade de condições especiais que criar mais uma ou escolher alguma uma ou outra não vai gerar tanto efeito positivo assim então teria que se discutir quais condições especiais de fato teria esse alcance de ser a cenoura né de ser um atrativo para os estados e se é viável fazer dentro do escopo de trabalho aqui do MDR dos bancos dos condéis né ou se é algo que exige exige uma algo além do governo federal algo além do poder executivo algo que dependeria do legislativo então assim eu acho que precisa calma acho que precisa calma que é existe a possibilidade existe né agora mas se é para criar que se crie algo de efeito que se entenda a real necessidade do incentivo assim qual que é o que é de fato a cenoura né o que que de fato vai ser o atrativo para se criar algo que seja efetivo ok obrigada não queria te botar em saia justa não viu é só porque é um toró de ideias mesmo não pode botar não tem saia justa não pelo contrário adora saia justa imagina imagina o tamanho do seu qual é saia justa é graça gente é Camila ou Renato Sudeco é alguma coisa dentro dessas novas questões bem eu ainda não consigo opinar vou passar a minha bola e a minha dificuldade na verdade passou da dificuldade né eu ainda estou me inteirando da questão do decreto do pacto de metas né é então assim é minha única dificuldade mas que é fácil de ser resolvida gostei muito da discussão muito legal trocar isso com vocês muito legal saber dos projetos da Sudene e da Sudam como é diferente né como a questão das diferenças regionais são legais de trabalhar e de compartilhar porque a gente acaba entendendo assim qual é o trabalho do amiguinho ali do lado né e gostei muito da conversa e quero participar das próximas não maravilha Camila obrigada é bom então vamos passar aqui tá lá Mara próximos passos eu adiantei eu dei spoiler pra Camila falando que ia ter dever de casa né sempre tem dever de casa gente a gente faz também o nosso eu juro que eu faço o nosso eu acho que assim a gente vai pegar esse tempinho vamos pegar um tempo já já eu digo quando é que eu tô pretendendo fazer a próxima reunião mas tem um tempo pegar o que a gente discutiu aqui um pouco desse nosso toró de ideias pra opa tem alguém com além de mim com o microfone aberto fechou? era eu fechei tá bom obrigada e aí refleti um pouquinho especialmente sobre as dificuldades que vocês tiveram nesses levantamentos e que os nossos colegas relataram ao longo dessa nossa tarde aqui juntos das sugestões também tivemos sugestões aqui do Fred em relação aos fundos do que eu tô chamando da cenoura tivemos sugestões também do Benedito em relação a esse funil nosso do PAC do PPA e tudo tivemos aqui uma série de sugestões que surgiram no meio das coisas eu tentei adotar ao máximo mas também de qualquer forma como vocês sabem essa reunião é gravada e a gente a Márcia que nos ajuda aqui Márcia obrigada mais uma vez a Márcia que nos ajuda aqui faz uma degravação pra gente então todas as bobagens até que eu disse também vão estar todas degravadas lá mas enfim então essa é a ideia e aí eu queria pedir a vocês dentro do que a gente já conversou dentro do que a gente já pensou né que até o dia 2310 mande por e-mail né naquela nossa listinha mesmo das convocações dos membros desse grupo de trabalho algumas sugestões de critérios de preferência já tendo esses que a gente usou tá gente mas se tiver mais algum se for os mesmos ok diz olha acho que esse recorte tá bom não tem problema não mas se tiver mais algum critério quais os projetos que entrariam nesse pacto de métodos não os projetos em si tá desculpa não nominando mas os critérios pra entrar se tiver mais alguma sugestão eu peço que envie por favor pra esse nosso e-mail que a gente tá copiando todo mundo até o próximo dia 23 tá é e aí num recorte agora um pouquinho maior né dentro disso que a gente discutiu agora dentro das dificuldades dentro dos critérios não sei o que pensar primeiro é é Benedito até dessa conversa que eu já tinha escrito isso aqui mas enfim é se eu tivesse que fazer uma meta com cada estado das regiões de vocês é que projeto seria esse pode ser o mesmo né feito a gente já ouviu hoje aqui pode ser o mesmo de repente desculpa vou pegar de novo a transamazônica mas que passa por dois ou três estados né então assim ok um seria esse com o outro seria aquele e aí um terceiro você falou em Amapá qual seria o do Amapá né é enfim vamos pensar dentro das regiões de vocês a cada estado competiria teria uma meta para que eles colocassem dentro do pacto de metas se fosse assim o recorte qual seria esse projeto de novo pode ser o mesmo pode ser tudo mas aí já pensando nesses critérios mais afunilados tá e aí então mas esse não é até o dia 23 essa ideia já é para a nossa próxima reunião tá que eu estou sugerindo que seja numa segunda-feira vou voltar a fazer de manhã gente é só porque também eu até outubro estava com uma reunião estava na verdade estou fazendo ainda um curso que me pediram para fazer aqui e que eu estou achando ótimo fazer que é com a ENAP também é com a ENAP e com a ONU que é a liderança para o desenvolvimento sustentável né então e aí geralmente as aulas são segundas e quintas de manhã mas tem vezes que são quartas de manhã então eu estou meio sem minha agenda então aí eu volto para o dia 6 e aí faço de manhã que eu acho que facilita a vida de todo mundo até onde eu vi aqui das nossas conversas sobre sobre agendas tá de novo se alguém tiver um problema muito grave nesse dia me aviso com antecedência que a gente tenta reformular mas a princípio seria dia 6 de repente de 9 às 11 ou de 10 ao meio dia o que fosse melhor para vocês tá e e como próximo evento também vocês não participaram mas só para ou nem todo mundo participou mas só para lembrar que a princípio nós temos a próxima oficina do Cidades Intermediadoras marcadas para o dia 19 de outubro e aí é de manhã geralmente tá é então acho que por hoje era isto deixa eu parar de compartilhar Lara você encaminha todo esse material você tem a apresentação do Cidades Intermediadoras que o João tenho foi essa que eu falei que eu acho que eu fiquei devendo eu acho que pediram lá no Cidades Intermediadoras na oficina o João falou vamos mandar para vocês mas ele está de férias né então também estou substituindo ele aqui então assim é mais seminário mais não sei o que eu acho que falou no meu gargalo mas eu hoje ainda saindo daqui eu mando para vocês e também para o pessoal que participou lá porque tem umas né aí eu mando para o adulto também enfim vou mandar para a lista de lá e para a lista de cá que aí todo mundo já tem uma ideia do projeto tá é e e essa apresentação de hoje também se vocês quiserem mas é só por conta do das datas na verdade não é nada também vocês viram não tem nada é só a provocação mas se quiserem também eu posso mandar tá bom mande para nós é importante vai colocar nos autos tá bom tá bom tá bom pode deixar é gente de minha parte era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa mas já antecipadamente agradeço muito a participação de todos das ideias das contribuições dos conhecimentos que vocês trazem né da complementariedade de conhecimentos que eu acho que quando a gente faz um grupo de trabalho é isso que é rico né da gente trocar ideias e efetivamente sair com o produto do outro lado né e é isso que a gente vai tentando aos pouquinhos é eu sou uma coordenadora meio caótica mas é do caos a gente vai sair com alguma coisa que eu acho que vai ser bem interessante bem legal e importante para a nossa política pública tá então não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa de minha parte só agradecer também agradeço aí mais uma oportunidade de ter discutido tchau tchau pessoal tchau gente obrigada até a próxima tchau 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 tchau